Passará não, aplauda Ele, exalte, exalte a Ele, não passará, tudo pode passar Deus, tudo pode mudar Deus, mas nossa aliança é eterna, é verdadeira, exalte a Ele, exalte a Ele, Exalte, exalte, exalte a Ele, 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 exalte a Ele Santo, santo Deus te chama Deus nos chama Para um relacionamento Com Ele Deus Deus te chama Para mais perto Deus te chama Para a sala do trono Deus te chama Para mais perto De Ele Eu não quero andar Na superfície de um relacionamento Eu não quero ser apenas um crente religioso Eu não quero seguir apenas dores Eu não quero viver sobre leis Mas eu quero ouvir Tua voz, Deus Eu quero me assentar contigo Eu quero estar contigo todo dia Este é o Teu desejo, igreja Eu quero ouvir Tua voz Sentir Teu toque Deus, 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 Deus Um altar Um altar Um altar Um altar pra Ele Um altar pra Ele Eu me deito nesse altar, Deus Eu me próximo em Tua presença, Deus Eu me deito no céu Eu me deito no céu Não quero mais viver na superfície Na leveza Escute o que eu te digo É profundo O que Deus tem O que Deus tem é intenso O que Deus tem é um relacionamento vivo É um relacionamento profundo Escute o que eu te digo Não de longe Não de longe Não de longe Não de ouvir falar Mas ore pros Seus pés e diga Deus Eu quero contigo andar Contigo andar Contigo andar Contigo andar Diga a Ele Eu quero contigo andar Contigo andar, Senhor Contigo andar Contigo andar Contigo andar, Deus Contigo andar, Deus Deus, Deus, Deus Deus, Deus, Deus É denso É intenso É profundo É sofrido É um sacrifício Aliança é sacrifício Aliança é compromisso Aliança é um pacto É uma entrega Com Deus vivo Talvez por isso que essa aliança é com Deus vivo Que você tem tido medo de se aliançar com Ele Você tem tido medo de dizer Deus eu quero tudo Eu quero te conhecer como ninguém na face da terra conheceu Eu quero me firmar dentro dessa aliança Deus não está te chamando para uma paquera Deus não está te chamando Para um namoro Nem mesmo para um noivado Deus chama a sua igreja nesses dias Para ter uma aliança inquebrável com Ele Um dia ela olha as propostas que esse mundo pode oferecer Quando Ele olha para tudo A igreja olha para tudo que esse mundo pode dar E ela olha para tudo que acontece à sua volta E todos os seus sonhos materiais Todos os seus sonhos familiares Todos os seus sonhos sentimentais Não se compara ao desejo de dizer Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Eu não quero ficar nessa terra Eu quero subir Eu quero ser contigo Eu quero comer contigo Se esse é o que eu desejo Levanta a Tua mão para os céus E eme a Tua voz E firme nessa aliança Firme nessa aliança Firme nessa aliança Firme nessa aliança Te quero mais que tudo Cante isso comigo Te quero mais que tudo Cante, cante Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Mais que a sua vida Você quer? Diga Te quero mais que tudo Diga para Jesus Diga Te quero mais Mais que o seu sonho Você ou deseja Te quero mais que tudo Mais que tudo Te quero mais que tudo Mais que um casamento Diga Te quero mais Mais do que uma promoção No trabalho Te quero mais Mais do que um salário gordo Para encher a Tua conta bancária Mais do que um carro Que você vê na rua Mais do que uma casa Que você vê no alto De uma montanha Mais do que qualquer sonho Te quero mais Diga a Ele Te quero mais que tudo Cante Cante Te quero mais que tudo Olha a aliança sendo feita com você Olha a aliança sendo feita Declara Eu te quero mais Te quero mais que tudo Cante Te quero mais que tudo Cante a Ele Te quero mais que tudo Sobre tudo Deus Cante Te quero mais Mais, 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 mais Te quero mais Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Mais que esse mundo Deus Te quero mais que tudo Mais que tudo Deus Eu te quero mais Te quero mais que tudo Cante a igreja Quero ouvir Quero ouvir Ah, Deus Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Você está no altar Diga pra Ele Te quero mais Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Cante mais Diga a Ele Te quero mais que tudo 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 Onde está essa igreja? Te quero mais que tudo Onde está essa igreja que não jejua e ora por causa de uma conquista financeira? Onde está essa igreja que não fica orando de campanha em campanha Buscando satisfação própria? Mas essa igreja que anda pelas ruas e diz Jesus está voltando Essa igreja que vai sair nos quatro cantos da terra e dizer Eu tenho uma aliança Eu tenho um compromisso com Deus E eu tenho que te falar essa notícia Onde está essa igreja? Que olha pra esse mundo e diz Deus Não quero viver nem um dia mais Eu quero é o Senhor Mais que a minha própria vida Os meus sonhos Os meus desejos Te quero mais que tudo Cante mais Te quero mais que tudo Fale pra Ele Essa é a aliança Porque Deus não quer mais nada Ele quer você Deus não se importa mais nada Se não com você Ele tem preparado morada no céu pra você Ele tem preparado lugar na mesa pra você Esse é sinal de aliança Esse é pacto É compromisso Levanta tua mão e canta bem alto Te quero mais que tudo Banda, banda Banda, banda, banda Banda, banda Te quero mais Cante alto pra Ele Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, 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 tudo Oh, oh Te quero mais que tudo 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 Obrigado.